Olá, seja bem-vindo ao canal de LiveTech, eu sou o Rafael, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você que caso ainda precise utilizar o Internet Explorer 11, há como restaurar ele aí no seu computador, no seu Windows 10 ou no seu Windows 11. Muito bem, vamos aqui ao passo a passo, você vai clicar aqui no menu iniciar do Windows, e vai pesquisar aqui por painel de controle. Ao localizar o ícone você vai abrir ele, aqui então você vai clicar nesta parte aqui em exibir por, e vai marcar a opção ícones grandes. Aqui então você vai identificar programas e recursos, em seguida você vai clicar nesta parte aqui, ativar ou desativar recursos do Windows. E descendo aqui um pouquinho a janela, você vai identificar esta opção aqui, Internet Explorer 11, você vai marcar a caixa e vai dar o ok. Feito isso o Windows vai carregar as configurações para estar instalando aí novamente o Internet Explorer 11 no seu computador, e basta você aguardar, lembrando que você deve estar conectado à internet para realizar esse procedimento. Após isso você vai clicar aqui em reiniciar agora, para ele finalizar as configurações, e após reiniciar, o seu Internet Explorer estará instalado aí novamente. Eu vou deixar essa parte aqui um pouco acelerada, e enquanto isso, se esse vídeo aqui te ajudou, por favor me ajude também. Deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal, para continuar recebendo mais dicas e novidades. Se você ficou com alguma dúvida, ou tem sugestões, por favor deixe aí abaixo nos comentários. Aqui ficam outros vídeos para você continuar aprendendo mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.